Vocês vão querer te ver, Daniel Zuckerman? O Daniel Zuckerman quer entrar junto. Vamos ver, gente. Vocês não gostariam de tirar ele, tá bom? Papai Terapia, aí! Eu quero, Gui! Como que funciona isso? Como que funciona isso? Por que eu não sei... Tá me ouvindo? Alô? Vocês viram ele ou não? Por que ele caiu? Por que ele saiu, gente? Deixa eu chamar ele aqui de novo. Calma aí. Eu estou chamando ele de novo aqui. Estou chamando. Mas não deu certo aquela hora, Daniel. Eu adorei isso. Eu nunca tinha feito. Daniel, por que está sem áudio? Por que está sem áudio, Daniel? Está sem áudio. Você não tem volume. Você está... Tira o bluetooth do carro. Quê? Ah, não dá para escutar? Não estou te ouvindo. Beijo. O quê? Não estou ouvindo nada. Daniel, eu te amo ouvir porque eu não estava para ouvir. E a minha audiência estava caindo aqui. Obrigada. Lelo Gaspar. Amo os dois. Ai, Lelo. Aquela viagem que a gente fez foi tão legal, né? Para Ibiza. Você lembra? Lelo. Ai, saudade de você, Lelo. Ô, Daniel, você não fala nada. Você fica falando mudo. Você não sabe falar no coiso. Não era para ser só voz? Não tem voz, gente? A favocante, chama aí o Sabrina. Eu não sabia. Ai, calma aí, gente. É porque eu estou um pouquinho de... O Daniel só quer massagem. Eu estou com um pouquinho de... Eu arroto muito grávida porque está a queimação assim aqui, né? Aí dá umas arrotadinhas. Mas de leve. No Sambarazo tem fotos. Ai, eu vou ver no Sambarazo. Sambarazo, gente, é um site muito legal de carnaval. Especializado em carnaval. Entendeu? Então, é legal porque vocês acham que é só no mundo da televisão que tem os bafões. Entendeu? No mundo da internet. No mundo do carnaval também você fica somente de vários bafões. Bafões. Mas no Sambarazo tem muita coisa que eu vejo lá. É muito legal. Eu adoro. Tem muita informação. Tudo o que acontece no carnaval. Porque o carnaval, para quem gosta, para quem ama e para quem trabalha e vive de carnaval, o carnaval durou o ano inteiro. Acabou um, começa o outro. Só acaba um quando começa o outro. Sabrina está no Rio. Vamos gravar um vídeo para o YouTube. Papai Terapia, eu já vou embora amanhã. Eu queria... Eu faço tantos planos. Eu tenho... Eu tinha que ver... Eu tinha que ver se está o filho de uma amiga minha. Ai, eu vilou. Agora está no VMA. Ai, gente. Está passando VMA. Essa mulher não envelhece. Maravilhosa. Maravilhosa. Caiu minha audiência. Caiu. Daniel. Quando eu saí, não. Quando você entrou. Não é. Porque a gente não está falando nada também. O que eu ia falar que eu esqueci? Hum... Arrumar roupa do Corinthians para o bebê. Já arrumei. Ganhei tudo do Corinthians. Ganhei roupa. Ganhei mamadeira. Ganhei chupeta. Ganhei tudo. Até... Tudo. Tudo existe do Corinthians. É impressionante. Tem produtos que eu ganhei do Corinthians que eu não sabia nem que existia para criança. Não dá para mostrar agora, não. Mas vocês vêm pela carinha gordinha, redondinha. Tá. Me enviam direct. Então, vou para a terapia. O Duda está aqui também. Mas o Duda vai embora amanhã cedão. Para São Paulo. E eu vou embora só amanhã à noite. Que eu gravo o dia inteiro aqui com um casal muito legal também. Vou gravar. Eu estou trabalhando bastante, ó. Vocês podem ver a perninha está toda inchadinha. Entendeu? O pé, ó. Eu estou gravando bastante porque depois eu vou... Vou gravar até o início de novembro. E aí ela nasce no final de novembro. E é isso. Quem aqui é de escorpião? Quem é de escorpião aqui? Eu acho que ela talvez... Talvez ela vai ser de escorpião. O Wilder... Ok. Oi. Ô, gente. Entrou um vídeo novo no meu canal do YouTube. Com a Tata Fersosa. Tá demais. A gente teve um papo muito legal. Entra lá no meu canal. O canal Sabrina Sato no YouTube. Procura lá esse vídeo com a Tata Fersosa. Tá muito, muito legal. Vale muito a pena. E é uma conversa longa, viu? Ah, eu nunca dividi em dois, não. Deixei lá grandão mesmo. Tá? Mas é muito... Tá muito legal. Então, vale a pena. Tem muito conteúdo. Porque ela fala de tudo. Deixa eu apertar aqui pra ver se eu consigo colocar. Ai, calma aí que eu tô apertando errado. Qual que aperta mesmo? Ai, eu coloquei um filtro. Filtro, calma aí. Coloquei um filtro sem querer aqui. Vou colocar outro aqui. Ó, esse aqui é maravilhoso. Agora espera um pouco. Calma aí, gente. Daniel Azul que me mandou massagem. Ai, massagem é uma coisa que a gente tem de fazer grávida. Eu quase não tô fazendo. Eu achei que ia fazer muita massagem. Tudo que eu achava que ia fazer, nunca tô conseguindo fazer. Fofocani, você já tem uma pauta pro seu programa. Fofocani, eu quero pauta. Vamos fazer. Eu quero fazer uma pauta sim. Vamos. Vamos gravar. Fã com Sabrina Sato, Sá. Um beijo. Te malia. Ô, gente. Gente, eu vou ter que ir, porque eu vou ter que ir lá agora. O que é bom pra gripe, hein? Pra grávida que não pode tomar remédio. Minha diretora mandou eu, como que fala? Fazer inalação. É bom descansar, né? Eu nem tô fazendo nada de atividade física esses dias por isso. Falando isso, hoje é aniversário do Chico Salgado. Meu amigo, hoje é aniversário dele. Eu vou postar aqui pra ele. Já falei com ele hoje cedo. Israel Valentim, se arrasa, Israel. Se não tomava nada, ela não pode tomar nada mesmo, né? Kelly, um beijo. Gargarejo com chá de romã. Não sabia nem que existia chá de romã. Pra que serve chá de romã? Eu nem sabia que tinha isso. Mas é porque eu abusei também. Tava frio. Tava frio em São Paulo. Aí depois, eu vim pra cá. Eu acho que no voo piorou também. Quando eu vim, entendeu? Foi isso. Olá! Argentina. Muito legal. Bom pra garganta. Ah, é bom pra garganta, Fufocane? Fufocane ou Fufocane? Fufocane. Macrobaby. Um beijo, pessoal da Macrobaby. Vocês viram o meu vídeo lá fazendo enxoval na Macrobaby? Nossa, a gente tem tanta coisa lá. É muito legal. Eu não imaginava que fosse descer daquele jeito. Eu sabia que era uma Disneylândia pras mães e pros pais. Mas eu não imaginava que fosse tanto. É surreal tudo que tem. Tem uma boia que você enfia a barriga pra você poder litar de bruxos. É maravilhoso. How fashionista? E aí, é um sonho aquela Macrobaby lá. Eu gravei um vídeo pro meu canal no YouTube. Já tem mais de um milhão de views. Apostei. Tem um outro agora que eu coloquei. É parte 2. Quem for lá agora, comenta também. Assiste lá os vídeos. Depois vocês comentam. Vocês viram aqui, tá bom? E curte lá também. Eu tô falando de um lado mole. Eu tô meio gripada. Ó, a JLo rebolando. Ó. Vocês estão vendo? JLo. É, fofoquei. Não vou continuar no carnaval. É, porque vou estar já com 3 meses de estação. Vou estar amamentando. Coquelias. Coquelias. Maravilhosa. Eu, Dani, peru solo. Um beijo, Dani. Carole, beijo. Queria um pouco do que a JLo toma. Daniel, não consegui. Vou deixar você aqui pra colocar de novo. Eu vou tentar, tá bom? Antes de eu sair. Calma aí. Deixa eu tentar aqui. Mas não tem áudio. Ele fica sem áudio, gente? Alguém me responde, por favor? Se é só vocês que escutam o áudio, eu não escuto. Por que ele fica sem áudio? Por que você fica sem áudio? Por que você fica sem áudio? O que ele tá falando, gente? Tem áudio sim? O áudio é pra vocês. Pra mim não tem áudio. Ai, querida, ele tá fofada. É só internet. Sabe quanto é só internet? É o Bluetooth. Você tem que desligar o Bluetooth. Do carro. Desliga o Bluetooth do carro. Daniel, você não existe. Não tem áudio, viu? Então, tá falando do Daniel que tem áudio. Vou desligar de novo ele, gente. Não tem áudio. Você não tem áudio, Daniel. Eu também tô sem áudio, gente? Não escuto ele. Eu também não escuto ele. Um beijo. Ah, ele falou um minuto. Eu quero ver onde ele vai. Onde que ele vai conseguir uma internet? A internet dele tá ruim. Ele foi lá falar com o moço. A gente não te escuta, Daniel. Você tá falando, a gente não te escuta. Beijo. Te amo. Daniel, não tem áudio. Vocês escutaram alguma coisa? Sabem ler lábios? Eu não sei ler lábios. Eu não sei. Ai, gente. Que engraçada. Por que que não funcionou? O certo é ter os dois áudios? Ter os dois falando? O certo é isso? A internet ainda tá voando? Entendi. Saudade, Jordi Elson. Amanhã gravamos. Ah, Lu. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Lucarini. Ah, é a Thaís. A Thaizinha. Thaizinha. Tô meio agripada. Thaizinha. O dela é Lucarini. Thaís. A Thaizinha, a produtora. Tô meio agripada. Thaizinha. Vamos pegar leve amanhã, hein? Thaizinha. Vamos tranquilo, hein? Thaizinha. Ai, eu adoro você. Um beijo, Lini. Lini, que era oficial. Eu tenho você no Spotify. Eu sigo você no Instagram. Vejo tudo seu. Vejo seus clipes no YouTube. Vejo tudo. Você é maravilhosa. Demais. Jaqueline. Geninho. 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 Simonetti. Você encontrou o sorriso ontem? Você encontrou o sorriso, o Paulo sorriso? Nada de pegar leve amanhã. Paulo, é sério. Eu tô mega agripada. Você não tá entendendo. Eu tossi tanto até agora. Tô deitada até já, ó. É que eu não tomei banho, tá? Não devo tomar banho e tudo. Mas eu tô mega agripada. A gente vai ter que pegar leve com a gravidinha aqui amanhã. Tinha que ter trazido o capela, né? Pra gravar uma parte. Ele fica lá descansando. A gente se matando aqui. Tinha que ter trazido ele pra gravar uma parte. A gente ficava só numa locação. Colocava os outros na outra locação. Entendeu? Só não veio a hora de escolher logo o nome da Japinha também. Eduardo Tolone. Eu sou ruim de ler aqui, gente. Sou ruim de ler aqui não, né? Sou ruim de ler tudo. Geninho, falamos muito de você. Onde vocês foram ontem? Geraldo Balança. Você tá vindo pra cá essa semana, Geraldo? Geraldo Claudinho te ama. Só fala de você. O Claudinho é um cara que dirige aqui pra mim e pro Geraldo. E ele cuida da gente aqui. Ele é muito engraçado. Gente. E aí... O Geraldo acostuma essas pessoas mal. Entendeu? O Geraldo é muito bonzinho. E eu... Eu sou exigente. Eu falo... Claudinho, eu quero isso. Claudinho, eu quero chiclete. Claudinho... Aí ele fica doido. Já me troquei assim. Eu fui até me trocar na casa do Claudinho. Me arrumar na casa do Claudinho. Ele mora lá no bairro da Vila Isabel. Onde é a escola de samba. Focane. Você tá treinando Focane? Que fala. Tô falando certo? Focane. Eu tô... Quase lá. Cheirando muito pouco. Eu vou dormir, tá, gente? Eu vou dormir porque... Amanhã eu acordo... Se eu for tomar café da manhã lá embaixo... Eu vou ter que acordar umas sete e meia. Sete e meia da manhã. Então, eu vou ter que acordar cedo. Bem cedo. Porque amanhã eu já vou embora. Jorge Azevedo da Vila Isabel. Um beijo pra você, Jorge Azevedo. Então, é isso, gente. Eu vou nessa. Cuidem-se. Um beijo. Paulo Edu. Um beijo. Morena Josi. Papai Terapia. Todos vocês. Eu vou nessa. Tô descabelando minha sobrancelha. Eu gosto de cabelar. A sobrancelha é assim descabelada. Beijo, 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 beijo. Vou pedir comida ainda. Beijo, beijo, beijo. Boa noite.